Manu Ai que bonitinho Mas acho que pela idade dela não serve mesmo Não, esse daqui tá legal, ó, pula-pula Você quer desse? Olha essa piscina que grandona Eu já sei que eu vou querer E a Letícia? Não sei Mas eu não sei mais, olha que bonitinho Da Peppa Vamos ver os brinquedos Vamos ver os brinquedos Vamos ver os brinquedos A Manu tá atrás de mim Vem, Manu Aqui é de menino Aqui é de menino Olha a Elsa Vem ver aqui, ó Olha isso que legal Olha isso que legal De passar na maquininha Que ela não quer mais Pega o balão, Manu Pega Obrigada Obrigada Olha isso que legal, Lini Que você pode pintar ele, o balãozinho Depois você pode apagar Pode? Pode Eu acho que você lava e sai Vamos, Manu Vamos, a gente vai pegar depois Só que não A gente ganhou dois balão Vamos lá Vamos lá Deixa eu apanhar Ela tá lá sentada Lá no pão Eu quero aquela maquininha Aquela que você viu Malévola Vou a Santana Meu Deus, Manu Que movuca Você tá vendo o material escolar? Gente, tá muito lotado Manu, vem aqui E aí O meu A Manu vê o amarelo e o azul Olha que lindo Manu Cuidado Que voltado Segura pra mim, Lini Vem Vamos comprar, papai Vem Vem Ta mão Tá lotado por causa do Natal Eu tô segurando Eu tô segurando Ai, Lini Olha o colorido lá Cadê? 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 Mais é o tênis, eu não gostei Eu também não Olha esse daqui, Manu Ai Olha que lindo Olha essa de oncinha Olha o tênis Gente Na verdade Era pra mim Tá filmando a Manu Mas eu tô filmando a Manu Nossa, parece que tá escura a imagem Olha esse banco Lili Olha aquele banco De Londres De Londres Pega o seguro Não sei Vai sair aqui Não sei Ai Lili 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 Vem, Manu Lili Soltou Coloca aí de novo Dá pra te colocar Segura aqui Não, olha só a porta Vem 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 aqui Nossa Que morreu Meu Deus Manu Lili Segura a minha Olha Pega a mão Oriental D economia É um Mini As Jove Vem Seu Vem En wrong É? Não É que Internacional Passa A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL